Ressuscitou e vive estás, um dia que regressará, me salvou pela graça. Com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre ele reinará. Ressuscitou e vivo estás, um dia que regressará, me salvou pela graça. Com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre ele reinará. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Graça, graça, graça do Senhor, preciosa graça, me alcançou, perdido e me encontrou. Graça, 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 graça do Senhor, preciosa graça, me alcançou, perdido e me encontrou. Graça, 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 preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre ele reinará. Graça, 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 graça. Senhor!